De uma forma inusitada, a gestão da escola usou a criatividade para comemorar o Dia dos Pais. Como alguns trajes e vestes de pai, foi montado um cenário para tirar fotos. Mas, não como de costume, as crianças e todos que ali estavam puderam ter uma experiência diferente. A diretora da escola conta como surgiu a ideia. Surgiu da necessidade de comemorar um dia diferente. Até porque a escola tem algumas situações nas famílias de óbito dos pais, mas nós não queríamos deixar de comemorar, mas nós queríamos comemorar. Aí tivemos a ideia de comemorar entre as crianças e mostrar a importância da família e de quem cuida da família. Que tem pai, tem mães, tem tios, tem vós. E aí as crianças sentiram também um pouquinho de pai, de responsável. E foi assim que nós montamos o nosso cenário. Trouxemos aí os palitosos, os blazers dos maridos de casa, dos parentes. E aí montamos um cenário com gravatas, com chapéu. E as crianças sentiram a responsável pela casa também. Desde o início da semana a gente já começou a se programar sobre esse dia tão especial, né? Que antecedeu aí o Dia dos Pais. E dentro da sala também, elas trabalharam bastante, fizeram lembrancinhas. E as professoras também tomaram muito cuidado com essa questão, né? Dos alunos que não têm pai, que a mãe é pai duas vezes, ou algum outro tipo, né? A questão familiar ali que envolva. Então, assim, prezamos por esse cuidado, para a criança em nenhum momento ficar constrangida. E elas adoraram fazer as lembrancinhas para qualquer figura paterna que eles desejavam entregar. Não somente o pai em si, né? Porque tem vô, tem tio, tem a própria mãe, que moram sozinhos. Então, todo esse tipo de questão familiar aí foi trabalhado na sala. Através de atividades pedagógicas, né? E também a questão artística mesmo. Onde os alunos colocam a mão aí e acontecem coisas lindas, né? E a questão ali do mural fotográfico também, aconteceu da mesma forma. Se a mãe chegasse, se um tio ou uma tia chegasse, também era convidada a tirar uma fotinho, né? E assim ficou bem visível que a gente não quis focar na figura paterna em si. Mas, assim, quem cuida, né? Quem está ali como o representante em si, né? Seja ele qual for. A diretora reforça sua gratidão por todos que aderiram e colaboraram com a ideia. Nosso projeto teve um grande apoio dos pais. Nossos pais, assim, são maravilhosos. Todo o movimento pedagógico que tem na escola é com grande envolvimento dos pais. Quando eu falo pai, é toda a comunidade. Por abraçar as nossas ideias. Então, assim, agradeço muito a minha comunidade, a minha equipe. E a oportunidade de estar expondo o nosso trabalho na mídia.